Eu queria primeiramente agradecer, Felipe, pela disposição de estar aqui com a gente, batendo esse papo com o perfil da Casa do Sinão Brasileiro e dizer que o documentário é incrível, não apenas para quem gosta do Chorão, para quem gosta do Charlie Brown Jr., mas também para quem quer conhecer um pouquinho de uma trajetória de um músico, de um rockstar e perceber também que não é só, ou quem sabe, tem pessoas que possam achar que só são flores e glamour, mas enfim, eu queria primeiramente, Felipe, que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi a ideia de fazer um documentário sobre o Chorão e principalmente também pegando o título Marginal Alado, que é o título que está ali tatuado no braço dele, mas também que o Mineirinho comenta até esse Marginal Alado durante o documentário, como é que foi a escolha do nome e também o porquê de falar sobre esse ícone da música brasileira. Rodrigo, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelo espaço, pela entrevista, acho que cada vez mais é importante a gente encher as redes sociais de perfis que falem sobre cinema, acho que a gente nunca precisou tanto fortalecer uns aos outros aí. Você sabe, Rodrigo, eu tenho ouvido muito essa pergunta de como eu escolhi, por que eu escolhi fazer esse filme e como que esse filme aconteceu, e eu tenho refletido bastante, eu acho, que nós que trabalhamos com cinema, quem trabalha com audiovisual e eu diria que quem trabalha com arte no geral, eu acho que você tem que cuidar para a sua antena estar bem sintonizadinha, porque eu acho que os filmes estão um pouco no ar do tempo que a gente vive, e às vezes você tem a sorte de estar no lugar certo, na hora certa e o raio bate. Então, às vezes eu acho que o filme me escolheu mais do que eu o escolhi. Não estou fazendo uma falsa modéstia aqui, não é nada disso, mas eu gosto de enxergar esse processo de uma maneira um pouco mais viva. O que eu posso te dizer é que, quando o Chorão morreu, eu cresci em Santos, então eu tinha uma relação um pouco mais próxima com o Charlie Brown, quem mora em Santos escuta muito, eles moravam ali, então representa uma outra coisa para quem mora na cidade. Acho que quando o Chorão morreu, eu fui muito atravessado por essa mobilização muito potente, as pessoas ficaram muito abaladas, e eu estou falando de pessoas de perfis muito diferentes, a minha avó que assistia Fantástico ficou triste, a tia que escutava na rádio, levando o filho para o colégio também, os fãs, então, não preciso nem te dizer, que ficaram desnorteados. Mas eu percebi muito rápido que aquela discussão toda que envolvia o Chorão, ela estava sempre no território dos extremos. Ou as pessoas achavam o Chorão um deus, ou as pessoas achavam o Chorão um pó da rabiola. E eu acho que isso me instigou muito, porque eu queria entender, porque eu acho que a resposta nunca está nessas duas coisas, está sempre num meio termo das duas. E a gente enxerga ídolo, a gente enxerga os artistas muito numa posição de de pessoas públicas ali na mídia. E a gente nem sempre, quase nunca, tem a oportunidade de acessar... Hoje em dia, com o Instagram, a gente tem mais oportunidade de acessar o cotidiano desses artistas. Estou falando de 2013, a relação ainda era muito diferente com esse cotidiano, e a gente sentiu muito rápido que valia um retrato mais aprofundado sobre o Chorão. Eu via que ele mobilizava, ele tinha um poder de mobilização muito forte. E acho que pesquisando muito rápido o personagem, você já percebe, Rodrigo, que tem uma riqueza de conflito ali, que é prato cheio. Para quem gosta de cinema e quer fazer cinema, eu diria que ficou claro muito rápido. O Chorão era uma explosão, tanto pelo lado bom do ser humano, da bondade, como também pelo lado violento, agressivo. E isso o documentário mostra muito bem. E é interessante porque, como você mesmo comentou, você desmistifica muita coisa. A pessoa achar que o Chorão era apenas um cara revoltado e não vê o lado, poxa, o trabalho que ele tinha, social, as coisas boas que ele fez. Como é que foi a questão de você procurar as pessoas para entrevistar, principalmente as pessoas mais próximas a ele? Essas entrevistas ocorreram já logo depois da mãe. Não, porque teve, pelo menos o Champignon, que foi uma entrevista que o próprio documentário comenta, que uma semana antes dele ter tirado a própria vida, as entrevistas ocorreram meses depois do Chorão ter morrido? Como é que foi esse processo de entrevistas? Acho que depende muito da entrevista. Como cada entrevista era um artista, ou uma pessoa, ou uma agenda, nem sempre, quando a gente está falando de familiar, nem sempre o familiar ainda estava pronto para conversar. Cada um tem um processo muito individual. Então, teve entrevista que aconteceu ainda em 2013, teve algumas que já aconteceram em 2014, e ao longo do processo de produção do documentário, a gente gravou entrevistas. Claro que depois foi ficando mais espaçado, porque a gente entrou num processo de montagem, principalmente de garimpo nessas imagens de arquivo. Mas, eu acho que tudo foi acontecendo, de novo, retomando aquele meu apontamento lá da primeira resposta, eu também acho que esse processo todo, ele é muito louco de explicar, porque não é linear mesmo. Acho que as coisas vão acontecendo da forma como elas têm que acontecer. O que eu sei te dizer é que, desde o começo, a minha preocupação era entender um pouco o que o filme podia usar como fio narrativo, assim, como linha de... como gancho para contar aquela história. E acho que esse é um exercício importante, porque você tem que partir já... O documentário, ele parte de um lugar, Rodrigo? O documentário, ele é feito... Você sai da partida com perguntas, não com respostas. Geralmente, os que saem já dão largada com resposta demais são os documentários menos interessantes. Então, eu acho que eu tinha... Eu precisei ficar me relembrando sempre que o filme não tinha pretensão de resumir a vida do Chorão. Não dá para você resumir uma vida em uma hora e vinte. Eu já percebi muito que o papo ficava ali naquele lugar desse retrato psicológico, dessa dualidade e tal. Eu acho que o caminho foi pesquisar muito, acho que pesquisar contexto histórico. Nós estamos... Eu queria entender muito para aquele menino que não fazia sucesso ainda, como era viver em Santos, escutar rock, andar de skate, e por que ele se sentia tão marginalizado, tão marginal, tão à margem do que era cool ou do que era aceitável. Então, esse foi um trabalho já de cara que me puxou. Essa pesquisa historiográfica, você lembra de entender o skate naquela época não era um esporte tão popular como é hoje. A gente está falando de um cenário super underground. o rock nos anos 80 tinha um viés muito mais questionador, vinha de uma quebra de paradigmas. Então, assim, quem era aquele moleque? E acho que o segundo cuidado foi construir uma relação de confiança minha e da equipe com os entrevistados, com quem pudesse nos alimentar de informação e mostrar um pouco que nosso olhar era um olhar carinhoso, era um olhar cuidadoso, assim, em relação à figura. Essas coisas vão todas acontecendo muito misturadas, sabe, Rodrigo? Por isso que é difícil eu te dizer o que acontece antes ou depois. Ela se sobrepõe demais. Mas eu acho que o que deu start mesmo foi a... Eu estava até comentando isso mais cedo na coletiva. Acho que foi essa campanha de financiamento coletivo. Acho que foi um momento que a gente entendeu que se quase 500 pessoas se movimentaram para ajudar uma equipe que elas não conheciam a fazer um documentário, a gente achava que era um sinal de que as pessoas se mobilizariam para ver um filme quando o filme estivesse pronto. E isso também nos ajudou muito a chegar nos entrevistados, porque era quase que um cartão de visita. Ó, eu estou aqui, eu tenho esse projeto, é um projeto estruturado, e esse projeto saiu em tal veículo, no veículo X, eu já conversei com o fulano de tal e as portas vão se abrindo. Então eu acho que é meio que isso, assim, quando eu falo para você que o filme escolhe, você também vai encontrando as vias, assim, sabe, para adentrar a história. Coisa interessante, que para mim é muito marcante, é claro que tem vários momentos que você é organizada, que você funciona, mas um momento que não é nem, quer dizer, é relacionado ao Chorão, claro, mas foi com o Champion, a declaração dele, o depoimento dele falando que muitas das histórias vão ser guardadas para ele, quer dizer, e de fato, as histórias, a história que os dois viveram morreram com ele, é uma coisa, assim, bem impactante quando você percebe isso, que tem tantas histórias que a gente, como nós mesmos, no dia a dia, tantas histórias que a gente não chega a conhecer. Eu queria somente, Felipe, que você fizesse esse recorte e comentasse com a gente como é que foi essa entrevista com o Champion, principalmente, como é que você também recebeu a notícia depois de que ele acabou se matando, mas como é que foi essa entrevista, como é que foi esse momento, eu também queria emendar com a pergunta sobre como é que vocês conseguiram tratar de temas tão delicados que droga, prófro de suicídio do Champion, mais de uma forma que pudesse não ser voltada por um vitimismo ou voltada por um exagero, por sensacionalismo, como é que foi também essa preocupação durante o documentário? Eu acho que, eu gosto muito dessa frase do Champion, de que tem coisas que são só deles e ninguém vai saber, porque é um lembrete também, desobriga um pouco o documentário e o público a encontrarem respostas muito certeiras. Eu acho que, lógico, a gente aponta coisas ali, a gente sugere, a gente debate coisas no filme, mas de fato, Rodrigo, quem sabe o que é ser um artista famoso, um rockstar brasileiro, nos moldes do Chorão, vivendo aquela realidade, são os dois. Quer dizer, eu não teria como ter a pretensão de contar exatamente o que é estar na pele dos dois. Eu gosto desse lembrete que o Champion faz na entrevista e que está no filme, porque aqui, o cinema é um olhar, quer dizer, aquele filme é um olhar meu e da minha equipe sobre uma história e eu tenho certeza que se outro diretor fizesse um outro filme sobre o Chorão com outro olhar, ele conseguiria explorar outras coisas tão ricas quanto. Eu acho que a gente tem que já ter isso muito em mente. A entrevista com o Champion foi uma entrevista, eu diria também, eu estou recorrendo muito ao metafísico aqui na conversa com você, mas também foi dessas entrevistas que não eram para acontecer, ele não queria dar, a gente tentava marcar e não conseguia, tal, não sei o quê. E um dia eu liguei para a empresária e falei, olha, eu vou fazer o filme com a entrevista ou sem a entrevista, mas eu acho que a gente devia fazer a entrevista, porque não faz sentido tal, não sei o quê. Então é o seguinte, eu não posso mais ficar abrindo câmera, vamos fazer. E a mulher me ligou, acho que uma hora depois e falou, você consegue descer hoje para Santos? E eu falei, eu consigo. E fico me perguntando se não tivesse conseguido, se não tivesse descido, se eu teria tido a oportunidade de fazer a entrevista. Foi uma entrevista lógico, claro que hoje eu acho ela muito marcante, Rodrigo, por causa do que aconteceu depois. foi uma entrevista difícil de fazer, não foi fácil tirar as falas do Champignon, não. Eu acho que o meu papel ali foi exercer uma escuta muito ativa e mostrar para ele que ele podia confiar em mim, olho no olho e que eu faria jus a essa confiança. Depois de uns 40 minutos, eu chamei o Champignon um pouco para a chincha, assim, o Champignon, eu preciso que você me responda as minhas perguntas e acho que para ele ele encontrou também ali um espaço para poder falar das coisas que ele guardava. É claro que eu fui pego de surpresa por essa morte, por essa situação horrorosa. Fiquei muito impactado, foram sete dias depois e acho que a morte do Champignon só reforçou muito para mim e para a equipe toda do documentário. A gente já se sentia muito responsáveis pela história do Chorão, porque falar da vida de alguém não é brincadeira, principalmente de alguém que não está mais entre a gente para poder responder, se defender ou para poder dar o seu próprio olhar. Então, eu já sabia que aquilo tudo demandava um cuidado absurdo, mas quando o Champignon morre, fica mais vivo ainda na gente essa responsa. E aí ele gostou para caramba, me colocou no ombro dele assim, agora está meu proteger, agora está na minha banda, quem mexer contigo vai se ver comigo. A gente falou e leu e pesquisou muito sobre suicídio, sobre doenças mentais, sobre sobre adictos, pessoas que têm vício em droga. Eu acho que quando você começa a criar um estofo para a discussão, você consegue olhar para ela de forma muito mais objetiva e muito mais empática também. E eu acho também, Rodrigo, que quem assiste o filme talvez consiga fazer isso, mas nós que mergulhamos na história dessas pessoas construímos um vínculo de carinho, de empatia por esses personagens. Então, fica muito mais fácil você olhar para essa pessoa e você já conhece as razões, você já sabe o que a pessoa estava enfrentando. então fica muito mais claro do que para a pessoa que só lê no jornal e que cria uma ideia na cabeça de que a pessoa morreu fazendo festinha, entendeu? Ou se drogando em festinha. E não é assim. Eu diria que quase nunca a esmagadora maioria das pessoas que morrem por overdose ou de suicídio estão em um lugar muito sofrido há muito tempo. Falta recurso. então eu acho que o caminho foi conversar muito sobre isso, refletir muito para a gente poder contar de um jeito que a linha é muito tênue e pode ficar muito piegas ou pode ficar muito sensacionalista. Então a gente fez, refez, cortou de novo, mudou, sempre pensando que a gente conversaria com o público jovem, então a gente não podia usar, aquilo não podia ser gatilho para ninguém, que a gente queria amadurecer a discussão porque eu acho que não tem coisa mais legal para um artista além do legado musical, artístico, da obra é também deixar essas fagulhas mesmo, essas chamas de discussão plantadas aí, é você usar uma morte triste para poder levar o papo adiante. Então eu acho que com muito cuidado, muita conversa, muita conversa, a gente conseguiu fazer uma coisa que me parece bem respeitosa, sabe? Acho que quando você dorme tranquilo depois de montar o filme, é sinal de que as coisas estão caminhando. e aí O filme talvez esteja sendo lançado num momento muito especial porque nesses oito anos também essa geração sobre a qual você está falando teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de olhar para os anos 90 com um olhar, com um approach diferente acho que a gente está podendo revisitar os anos 90 com muito mais carinho com muito mais memória afetiva já me passou pela cabeça muitas vezes essa questão do quanto seria poderoso viver essa experiência coletiva dos fãs tão engajados de Charlie Brown se encontrando no cinema seria muito catártico mas ao mesmo tempo, Rodrigo eu acho que essa decisão de lançar simultaneamente primeiro, ela acompanha um movimento do audiovisual que é super interessante também porque tem gente que simplesmente não sairia de casa para ver o filme mesmo que a gente estivesse em circunstâncias normais no mundo então eu acho que você amplia o alcance e você permite que cada um consuma aquele conteúdo da forma que julga mais adequado por outro lado, além disso tudo eu acho que como a gente está vivendo um momento super duro a gente entrou em 2021 a gente está vivendo de novo aquela questão que a gente viveu lá atrás em março mas agora está todo mundo mais cansado está todo mundo mais chocado está todo mundo mais desgostoso então talvez seja uma oportunidade muito legal da gente poder olhar e se divertir em casa com essa história poder refletir e eu gosto muito de uma coisa o Chorão, ele reúne ao redor dele ele mobiliza cenas muito diferentes gente de gostos muito diferentes de estilos muito diferentes então eu acho que num momento que o Brasil também está tão polarizado as pessoas estão discordando tanto em tudo talvez seja uma experiência catártica também de outra forma que bom que a tecnologia permite que a gente possa assistir em casa então eu acho que o Chorão vai dar uma unificada no Brasil essa semana todo mundo vai estar ao redor da mesma igual a Copa do Mundo que a gente deixa de lado as diferenças e olha para o que está acontecendo talvez o Chorão tenha essa capacidade isso é um mérito dele não do filme, sabe? eu, quando eu estava acompanhando o documentário eu fiz um pouco do exercício de imaginar o Chorão nos tempos de hoje e pegar porque as letras dele por mais que ele não tenha um político ele nunca foi de demonstrar que você enfim mas letras muito diferentes que retratam a realidade retratam o que é a sociedade atual você se aprofundando nesse tema você se aprofundando no Chorão na vida dele como é que você imaginaria ele nos tempos de hoje? você acha que realmente dá para se fazer um exercício de como é que seria esse engajamento do Chorão nos tempos em que estamos no Brasil de hoje desde 2021 lógico que é um exercício hipotético não tenho como saber com certeza eu acho que assim o Chorão fala de assuntos muito comportamentais na música dele e a política se misturou muito ao comportamento nos últimos anos então talvez só por isso ele tenha se aproximado mais desse lugar da política sobre o qual a gente está falando porque a política também mudou o envolvimento com a política mudou eu acho que o Chorão era um cara extremamente autêntico mas também muito inteligente muito esperto e um cara com um contato muito direto com o próprio público então eu gosto muito de acreditar que o Chorão teria se atualizado a respeito de muitas pautas que mudaram nos últimos anos e eu gosto de pensar também que o Chorão estaria sendo um norte bem interessante para as pessoas porque eu acho que falta para a gente cada vez mais essas figuras questionadoras essas figuras que colocam em xeque mesmo e que e que fazem a gente que convidam que provocam a gente a pensar né nem sempre eu tenho visto isso hoje em dia nas figuras que 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 norteiam o público então eu acho que seria legal a gente ter o Chorão hoje em dia uma pena que se foi tão cedo eu gosto de acreditar que vou te colocar mais claramente gosto de acreditar que o Chorão não teria sido cancelado acho que a gente não estaria cancelando o Chorão faz falta um um cara tão inteligente em compor faz falta eu também acho não é só o Chorão não tem escutado o Cazuza ultimamente parece que não parece que passou uma semana faz 30 anos que o cara compôs aquelas letras e elas são atualíssimas eu acho que esse é o negócio do artista assim é você é você fazer uma obra que amadureça bem a ponto de ser universal sempre da onde você é? de Santos Beach o que você está fazendo aqui? andando de skate Felipe eu só tenho a agradecer pelo bate-papo e queria nesse finalzinho que você fizesse o convite para que as pessoas se sentindo confortáveis seguras vão aos cinemas mas também de uma forma que possam assistir a essa obra no na NET no NOL no Vivo Play enfim nos screens aí nas plataformas digitais faço esse convite mas agradecendo muito a sua participação aqui obrigado não primeiro que eu que agradeço esse carinho e esse espaço que você está cedendo ao filme eu convido as pessoas vão aproveitar que estamos todos isolados em casa e vamos assistir ao filme lembrando que se você se sente à vontade se na tua cidade ou no teu estado os protocolos permitem com toda a segurança com capacidade reduzida que você vá ao cinema claro que a experiência ela é muito legal de ver na tela grande mas de qualquer forma a tecnologia permite hoje que a gente possa usar isso no conforto do sofá de casa então chama a sogra o marido a namorada quem está convivendo com você e é legal que a gente o filme estará disponível em várias plataformas eu diria que todas as plataformas de aluguel então assim não tem desculpa para não alugar o filme nós estaremos a partir do dia 8 no NetNow VivoPlay no Look no Google Play no YouTube e no Apple TV então eu conto com vocês e eu espero que vocês gostem depois me contem o que vocês acharam vamos celebrar lembrar que a gente é capaz de produzir artistas incríveis a gente não deixa a desejar para lugar nenhum do mundo e é isso depois vocês me contam lá pela Casa do Cinema Brasileiro o que vocês acharam vou ficar de olho nos comentários e até a próxima e aí Obrigado.